O país caro do sol desde a comunhão Somos o espírito do mesmo seador O bovinho, a vida com escritura contou Jesus, a Eucaristia do amor O país caro do sol Caixo do leste e o pau nem portão Se confetem para nós em fome e vinho de amor No corpo e sangue do Senhor Como braços e pazes ou paz Como notas o Cristo cantar Como tubas e águas que circulem no mar Os cristãos o sol vão formar Uma espira dorada do sol Caixo do leste e o homem portão Se confetem para nós em fome e vinho de amor No corpo e sangue do Senhor Concentar-se à mesa de Deus Como o filho do seu quarto lugar Numa mesa de Deus É muito bom